Oi pessoal, quem fala aqui é Jackson Macedo, presidente estadual do PT. Quero mandar um recado para toda a nossa militância da Paraíba inteira. Ricardo Coutinho continua candidato a senador. Nós temos vários recursos que vão ser colocados tanto no TSE como no STF, que garante a permanência de Ricardo na disputa eleitoral. Então eu quero mandar um abraço e um recado para todo mundo. Vamos seguir junto, firme, na nossa campanha. Não podemos deixar que o fascismo vença essa disputa no tapetão. Todas as pesquisas dizem que Ricardo Coutinho é o senador da preferência do povo paraibano. É o senador de Lula, é o nosso senador. E nós queremos e vamos lutar para que a democracia prevaleça. Não vamos deixar que o fascismo, as oligarquias, o orçamento secreto vença no tapetão. Ricardo continua candidato, é o nosso candidato a senador e nós vamos vencer as eleições. Eu conto com a militância e a força de cada um e de cada uma em toda a Paraíba. Nessa reta final é Ricardo senador, Lula presidente e veneziano governador da Paraíba. Nada vence o trabalho. Vamos com Ricardo e com Lula até o final e vamos vencer as eleições.